O mausoléu do ex-interventor Antenor Navarro fica no cemitério da Boa Sentença e guarda mais que restos mortais. É um monumento à liderança e à imponência perpetuada através da história e representada pelos traços da arquitetura. O local tornou-se um verdadeiro monumento que se destaca em meio a um cenário fúnebre. Antenor Navarro chegou a assumir o posto de presidente da Paraíba durante a Revolução de 30 e uma das obras concluídas em sua gestão foi o porto de Cabedelo. Ele faleceu em 1932 após um acidente aéreo na Bahia e na época causou grande comoção no Brasil. Além do marco arquitetônico e histórico representado pelo mausoléu de Antenor Navarro, o ex-interventor é homenageado com o nome de uma praça e lá o colorido dos casariz em arte-decor encanta os turistas.